Olá pessoal, sou o professor José Luiz, esse vídeo aqui vai ser curtinho, aí é um vídeo de agradecimento a todo mundo aí que é inscrito do canal, todo mundo aí que acompanha os vídeos do canal, a gente acabou de passar aí de um milhão de visualizações, é pouco, é pouco, né? É um canal pequeno, né? Com menos aí de 18 mil inscritos, e é um canal aí que eu já tenho desde 2014, porém, né? Que eu comecei mesmo a me dedicar ao canal aí não faz tanto tempo também, dá pra dizer aí um ano e meio, dois anos mais ou menos, eu não sei direito, Mas, eu só queria agradecer aí a todo mundo, obrigado, né? Porque não é fácil chegar aí a um milhão de visualizações, nada fácil, beleza? Então era só isso aí, e valeu!